Olá, mais uma vez eu estou aqui já que ouve o comentário, porque eu fico feliz até por saber que sou assistido, as pessoas estão acompanhando o meu trabalho, e eu gostaria de comunicar a vocês que hoje, mais uma audição e uma exibição, é claro, do Programa Cultura África Brasil, que vai trazer para você mais uma pessoa lutadora, guerreiro, dentro da cultura afro-brasileira. Nós estamos falando do nosso querido irmão Márcio de Jagum, que é um escritor, um militante da cultura, e também vem defendendo a questão da mídia afro, aonde hoje nós vamos estar batendo um papo com todos vocês. A você, Babadiba, um grande abraço, um grande beijo no seu coração. É isso aí, a Renafro Saúde é uma instituição que já existe há mais de 10 anos, e com certeza nós vamos estar aqui trabalhando em prol a todo esse legado que o nosso querido José Marmo nos deixou. É sempre bom lembrar, o que é bom nós temos que sempre estar divulgando, compartilhando, e é importante nesse momento a gente estar unidos com um só pensamento. Então você não pode perder hoje, à noite, depois das 10 da noite, mas aqui até lá eu vou estar anunciando o horário para que nós vamos entrar no ar, e eu quero a sua participação. Então Márcio de Jagum vai estar na Berlinda, na sala de visita, para falar um pouquinho do seu trabalho, falar sobre o Instituto Ori, e também falar sobre a AMA, Associação Nacional de Mídia Afro. E nós vamos estar levantando alguns temas, porque nós estamos aí vendo o cenário que está ocorrendo em nosso país, sobre a questão de intolerância. Falando em intolerância, intolerância religiosa, é claro. Eu queria também demonstrar a minha solidariedade que, como um homem de axé que sou, eu não posso deixar de estar também divulgando que vai ocorrer no dia 17 de setembro, a partir das 10 horas da manhã, na Orla de Copacabana, a grande caminhada em prol, a paz, porque é caminhando que a gente se entende, que é um projeto que já vem perdurando com uma participação de várias religiões, mostrando à sociedade brasileira que nós merecemos o respeito devido. Essa semana já houve casos de invasão, enfim, a intolerância cada vez crescendo. Então, o Programa Cultural Fica Brasil também traz esse tema para você. Então, depois da novela, porque eu sei que muitos que estão aqui são noveleiros, gostam da novela global, A Força do Querer. Então, depois dessa novela, nós vamos estar entrando com o programa ao vivo aqui, pela live do Facebook, com o nosso querido Márcio de Jardim. Então, eu espero a sua participação. Antes de você sair para a balada, hoje é sexta-feira, continuidade da Seferiadão, de ontem, então não perca. Fique conosco, porque o programa é feito por você e para você. A você, Paulo Guerreiro, um grande beijo no seu coração e a todos que estão aí já compartilhando, já estão aí assistindo o Flávio Costa. A você, Carlos Alberto, Felipe Cardoso, Ana Beatriz, Léo Jesus, Rosane Pérez, José Augusto, a você, Babadiba, a você, Kaique, meu afilhado, a você, Pablo, enfim, a todos que torcem e que gostam do trabalho do Flávio Costa. Ele não é o melhor, mas tenta ser o mais simpático, né? Então, hoje, sexta-feira, nós estamos aqui com você, na live do Facebook. E eu volto mais tarde, ok?